O protocolo de intenções para a instalação da empresa do ramo farmacêutico foi assinado no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo. Ao todo, a expectativa é de que gere mais de 300 empregos aqui na cidade. Mais um avanço que estamos tendo na geração de emprego e renda para o município. Eu, quando assumi a secretaria, essa negociação já vinha acontecendo, então eu peguei ela andando, demos sequência, pegamos um momento difícil, que foi o início e o auge da pandemia, mas continuamos mantendo um contato, mostrando os benefícios de Pós-Caudas, a nossa infraestrutura, a qualidade de vida, a geração de mão de obra qualificada e tudo isso aí culminou com hoje esse momento tão importante que é a celebração de um contrato e mais uma empresa vindo para a aposta, inclusive com a sua sede sendo transferida para a nossa cidade. Foram mais de dois anos de negociação para que a empresa se instalasse aqui na cidade. O investimento inicial será de 5 milhões de reais. Vai ser um investimento bem significativo na construção por volta de 5 milhões, mas o investimento total deles na ordem de 35 milhões de reais, então 30 a 35, é um valor bem alto para a nossa cidade. Geração de empregos na sua fase final, entre diretos e indiretos, a expectativa é por volta de 300 empregos. Então realmente é uma empresa que vem somar muito aqui com a gente, é uma empresa que nós já estamos conversando, já tem tempo, inclusive já se instalou na cidade, já com o seu centro de distribuição e agora vem com a indústria mesmo, fincando realmente raiz aqui na nossa cidade. Então ficamos muito felizes, mesmo durante a pandemia, temos a possibilidade de estar anunciando isso para a cidade. O CEO da empresa explica por que escolheram postos de caudas para se instalar. Tem um programa do estado de Minas, que acho que é Vem Pra Minas, e tem alguns incentivos fiscais para trazer algumas indústrias para Minas, e a gente teve em BH, no INDI, e no governo do estado, para poder trazer uma unidade para o estado de Minas. Como nós temos uma indústria em Valinhos, uma outra indústria, uma segunda unidade em Aguaí, e Poço de Caldas é muito perto de Aguaí. Então ficaria fácil acesso para nós, a questão de estrada, é uma localização excelente, é um lugar onde também tem faculdade de medicina, faculdade de farmácia, isso para nós também é muito importante. E toda a infraestrutura que a cidade tem, que é uma estrutura excelente, uma cidade que tem uma estrutura muito boa, para as indústrias, e isso facilitou o nosso trabalho, e fazer esse investimento aqui, mas não é investimento de curto prazo, não é só porque a gente teve o incentivo, é porque ele é perto de onde as outras unidades nossas, então isso facilita a troca de informações, facilita a troca de tecnologia. Ainda de acordo com o secretário responsável, novas empresas devem se instalar em breve em Poços de Caldas. As negociações não param, esse último ano aí na Secretaria de Desenvolvimento está sendo muito intenso, nós estamos trabalhando muito pesado, junto ao governo do estado, junto a grandes empresas, formando a nossa mão de obra, mostrando os nossos potenciais, uma cidade que tem uma infraestrutura como Poços, tem um departamento de eletricidade próprio, tem uma cidade muito gostosa de se morar, o DMAI com água e esgoto tratado, então realmente Poços é diferenciado, é uma cidade que tem tudo para explodir, aí no meio de atração de grandes empresas, e os passos estão sendo dados, as cartas já estão jogadas, e nós vamos colher muito fruto desse movimento. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Obrigado. 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 Obrigado.